Eram três horas da tarde Quando alguém crucificado Clamou do alto da cruz Tudo está consumado Tudo está consumado Pra você já tem perdão E para o maior pecador Cristo já deu salvação Rasgou-se o véu do templo A terra escurecer Quando Cristo Jesus Lá na cruz morreu Tudo está consumado Pra você já tem perdão E para o maior pecador Cristo já deu salvação Cristo inspirou Lá na cruz Lá no monte Lá no monte do calvário E abriu-se a porta Lá no monte do calvário Tudo está consumado Tudo está consumado Tudo está consumado Lá no monte do calvário Jesus já deu salvação Rasgou-se o véu do templo A terra escureceu Quando Cristo Jesus Lá na cruz morreu Lá na cruz morreu Lá na cruz morreu Lá na cruz morreu Tudo está consumado Lá na cruz morreu Lá na cruz morreu E para o maior pecador Lá na cruz morreu Cristo já deu salvação Tudo está consumado E para o maior pecador E para o maior pecador Cristo já deu salvação Tudo está consumado Rebar o maior pecador, Cristo já deu salvação. Rebar o maior pecador, Cristo já deu salvação. Salvação